Olá, Malta! Seja bem-vindo mais uma vez ao vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre inequações modulares. Nas inequações modulares, são desigualas mais em que uma das funções encontra-se dentro de módulos. Então, vamos ver dois casos. O primeiro caso que vamos ver é quando a nossa inequação possui o sinal de operação menor que. Quando temos menor que ou menor ou igual a que. Menor ou igual a que. Então, vejamos. O que acontece se nós tivermos um módulo de A menor que B? Então, isto significa que o nosso número A não dista a uma distância elevada a B. Ele dista a uma distância entre 0 a B. Só que o B não faz parte desse intervalo. Logo, isto implica que o menos B será menor que A. E o A será menor que B. Porque ele não dista a uma distância superior a B. Então, ele encontra-se nesse intervalo. O mesmo acontece se o módulo de A for menor ou igual a B. Quer dizer que ele pode até chegar a uma distância igual a B, mas não passar essa distância igual a B. Isso implica dizer que menos B será menor ou igual a A e A será menor ou igual a B. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente visualizar o que é que realmente se passa. Vejamos. Exemplo 1. 2x menos 4. Menor que 10. Como nós já dissemos, ele não pode estar acima de 10 de distância. Este é o nosso A. Então, o que é que teremos? Menos 10. Seria menor que 2x menos 4. Ao mesmo tempo, 2x menos 4 é menor que 10. Então, vamos resolver esta equação dupla. Se a gente somar 4 em toda a nossa equação, nós teremos... Menos 10 mais 4 que nos dá menos 6, menor que 2x, menor que 10 mais 4 é 14. E se nós também dividirmos toda a expressão por 2, teremos menos 3 menor que x e x menor que 7. Esta é a solução da nossa equação modular. Lembre-se sempre que quando tiver... Quando tiver módulo de A menor ou igual que B, isto significa que A encontra-se no intervalo de menos B a B. Não pode ser maior que estes números. Então, agora vamos ver o segundo caso das equações modulares e inequações modulares. É quando nós estamos diante de maior ou maior ou igual que. O que é que acontece quando estamos diante de casos do gênero? Vejamos. Então, se o módulo de A for maior que B, então, sempre que B for maior que 0, sempre que B for maior que 0, isto quer dizer que o nosso A vai ser menor ou igual a menos B, ou o A vai ser maior ou igual a menos B. O mesmo é válido... Desculpe, que é maior ou igual. O mesmo é válido quando ele apenas for maior. Então, aqui nós só teremos que mudar para menor e aqui para maior. Então, essa condição de que B tem que ser maior que 0, também é válida para o primeiro caso de inequações modulares. Lembre-se disto. Vamos ver o que é que isso significa. Basicamente, o que é que isso significa? Isso significa que A vista a uma distância menor que menos 4 ou ele está a uma distância elevada a 4. Então, vejamos o exemplo. O módulo de 2x menos 3 é maior que 7. Então, o que nós já dissemos. Isto implica dizer que 2x menos 3, que é o nosso A, tem que ser menor que menos 7. Ou, 2x menos 3 tem que ser maior que 7. Está nesse intervalo. Então, resolvendo essas inequações separadamente, Se eu somar 3 em ambos os membros, eu terei 2x menor que menos 4. Ou, 2x maior que 10. Então, se eu dividir por 2, terei x menor que menos 2. Ou, x maior que 5. Então, posso escrever o nosso conjunto de solução. Posso deixá-lo assim, ou posso escrever a forma de intervalo. Quer dizer, para essa equação modular, a nossa solução encontra-se de menos infinito a menos 2 e de 5 a mais infinito. Ambos intervalos abertos. Podemos escolher um número qualquer. Vejamos. Se eu escolher 6, para a gente fazer uma verificação, eu terei 2x6 menos 3 tem que ser maior que 7. Então, o que é que eu terei aqui? Isto seria 12 menos 3, tem que ser maior que 7. Isto seria módulo de 9, tem que ser maior que 7. E é claro, 9 é maior que 7. Escolhemos nesse intervalo. Agora, vamos escolher no lado negativo. se eu escolher menos 3, o que é que eu terei? 2x menos 3, menos 3 tem que ser maior que 7. Então, vejamos. O que é que eu terei? Eu terei menos 6, menos 3 tem que ser maior que 7. Módulo de menos 9 tem que ser maior que 7. Ah, e lembrem-se, quando a é negativo, quando a é negativo, deixa eu só escrever aqui, lembrem-se que quando nós temos módulo de a, ele é igual a a, para todo a maior ou igual que 0, e menos a, para todo a menor que 0. E aqui, menos 9 é menor que 0, então, logo teremos que menos, menos 9, será maior que 7. 9, maior que 7. Podemos ver que ambos os resultados verificam. Então, lembrem-se da condição. O B tem que ser maior que 0, para que essa condição seja válida. Qual é a sua medida? Tchau, tchau.